Deu a praia aqui, ignorem a cara do doente aqui, que eu realmente estou level suado, até que faz tempo que eu não vejo uma campanha de Warhammer nova que eu não fico doente, sempre que eu faço uma campanha nova eu ficava doente, então eu já estava um pouco melhor nesse aspecto. Ahn, o que eu posso colocar pra você, Molox? Tá com um ponto, tem dois pontos restantes pra colocar. Esse aqui é Dorizungur, Saigur, Saigur a gente tem bastante, né? É um falso, Saigur, vai. E aí, Frith, boa noite. Pode melhorar essa parada aqui. Aí, esse exército sozinho não vai fazer nada. Mas como a gente está machucado aqui, esse exército aqui não faz nada. Então eu vou, na verdade eu vou tentar atacar ele primeiro, vai. Mas eu vou correr aí no maldito. E aí, Legolin do Boa Noite. 100% presencial eu vou dar as aulas? Puta, aí é foda, hein? 100% presencial. Mas era inevitável alguma hora, velho. Dois anos parados já... Já é muito já, não ia ficar mais que isso. Tá rotando ele. Aí, você. Coloca esse daqui, aqui eu tenho que fazer ritual, né? O que eu tenho que fazer? Como é que o Barakvaro não está sendo incluso também em nenhum negócio? Ou seja, tem escape ali, né? Se não é escape, tem alguma coisa escondida aqui. Tem, tem uma diferença que... é você. A gente tava indo pra última cidade aqui do Progrini, né? Começar, Juman. Pode passar nessa cidade aqui. Fica na minha vida. Eu tenho o objetivo que eu tenho que fazer! Eu tenho objetivo nenhum, estou só devastando. Eu queria atingir a pontuação ali que eu preciso aqui em cima. Dei um objetivo ai gente para fazer alguma coisa, não é? Eu ia fazer em dar golf a parada, para pegar vários pontos. Hummm, Gathe! Eu não sei se tem base militar bem baixa aqui, eu vou acabar esperando saber que eu tô aqui, e aqui a gente pode levar só o deserto vermelho. Aonde o Ak-Shar, eu vou refusar. Tuilak! Ainda tem ele. Aonde o Ak-Shar. Eu vou estar aqui. Eu ainda não estou montando seu exército, pode pegar mais, deixa eu ver, um lanceiro, dois desse, mais dois arqueiros Tira um desse daqui, tenta pegar o Saigur ai, embora eu duvido que o Gorfeng vai deixar, mas tudo bem De exército é isso que eu tenho né? Então, passou Beastman, barulho, tratado de paz, não O cara realmente cercou a parada Eita, morreu, morreu Comedor de presa, depois de todo o hype, esse é o melhor que você tem, minha avó pode bater mais forte que você Então tá né velho, que que é isso aqui? Sylvania leve Eita, se eu não morrer até amanhã, estamos ai pro final de semana velho, é isso Leve pra ser que eu estou com febre, estamos ai, mas estamos vivos ainda, na medida do possível Eu tô chorando esse espírito Cadon irrefriável, com poder do transformador do caos os chamãs dos lublantes degradam os inimigos e fortalecem o rebanho com a força da mutação Usa os Vigitos mais dois pra transformação de Cadon e os Vigitos mais um pra domínio selvagem Pera ai, não era isso que eu queria fazer, mas ok, já to aqui Vou clicar aqui E... Assurdo Psicótico pra melhorar os monstros Primeira a gente devasta aqui Olha lá, Draika morreu, glória Agora destruir os vampiros aqui porque tem um monte de totem que eles podem se aproveitar Aqui tem alguma coisa que vai me ajudar? Não, arpia só Hummm Vou bufar a munição do Saegra, vai arquecer o ultimo ponto que eu tenho Vou fazer ali no condado, a próxima pedra do rebanho desse cara aqui Ok Vai dar uma pulada na ordem, mas acontece Você pode colocar a força da arma Vai dar uma pulada na ordem Vai dar uma pulada na ordem, vai dar uma pulada na ordem Vai dar uma pulada na ordem Deve ser os Trolls né Os Vemurs Frenesi Coloca pra um... Minotauro Sua 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 Matador de Mearg Mostra de ser... Muitos diriam que separar uma criança da sua mãe é um ato cruel Nem tanto com o Scatak e o seu Femur, nem tanto Derrotou Mearg e o Scatak Em poucos com utilidades grandes mais 12 Imone de desgaste provocada pelo Pantanon no exército E em taxa de repulsão de baixo mais 6% Colocar corpo a corpo aqui também Equipa de Bazar e Kizil, vamos devastar essa belezinha Pra ver se eles morreram Acho que ia fazer a pele do rebanho aqui na real né É, consegui no próximo turno Pode colocar aqui, aterramento Pegou se eu já mexi né Você aqui em cima Dargolf, intente tá aqui Pois Arzalan ainda tá sinistro Dargolf não tem um buraco, seria batalha de capa aberto É difícil isso aqui viu Vai esse aqui primeiro vai Tá acerrada então dá pra devastar agora E give a army Cruzados, a pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua santa de proveitoras e sua ansa por batalhas E com vários batalhas muito distantes da capital Cache movimenta de campanha mais 10% Desgaste menos 5% pra qualquer tipo de desgaste E tem que colocar o vigor perfeito pro Scar Ok Acho que é que liberou o Guerra Gorgor inclusive né Odor, fedor de nervo Fúria de cor Deixa eu pegar aqui os nomes Que eu sei que tem nome disso aqui Esse aqui eu já coloquei É o Dumbo Depois da minha esfera ficou falando Dumbo Então podia colocar Dumbo Gorturo campeão Wargore Gorturo campeão Cabe o campeão Pronto Pronto Vai colocar você no lugar O que eu vou fazer dessas unidades? Hummm Que que eu vou fazer dessas unidades? Eu vou buscar alguma? Não Deixa eu colocar o lugar dessas arpias aqui, quando der, é claro. Pode me levar aqui seus ventos de magia, acampamento, vamos liberar aqui o Saigur depois. Então saiu o Scar, agora é o Akin. Com sorte o Império morre agora. Estandarte maldito, tecido com fios de pura magia, esse estandarte é gravado com runas que se retorcem constantemente, cercadas pelas reluzentes chamas da mudança. A essência daquela distância mais 5% de probabilidade designada e habilidade de paciência da arte maldito que aumenta o bloqueio de projetos mais 14. O Império morreu finalmente. Sempre uma vitória quando o Império morre. É você aqui. A gente pode aumentar de novo a saúde do Saigur, do Gorgon. Tá faltando idade late game nesse jogo. Muitinho bå decider noção de Caladas. A gente pega o Saigur. Muitinho båre dû que atacaram. Não tem emocionado para morrer agora ainda na segurança está am dissimulada. A gente vê que tinha chegado noxus de Viu, que 400kap. A gente pega o leitão para morrer. Foi tanqueiro no lugar antes de ir. da visão porque vai pecar muita região essa aqui, e essa região em volta é gigante. E aí Maggie, boa noite. Tá aqui, eu tô pensativo, por causa da Moira. Esses erros dela tá realmente tensos, eu tinha que pegar ele do lado de fora e buscando, tá deixando de brigar, velho, pra dar um vacilo. Se ela der um vacilo, aí ajuda a gente. Pegar umas pedras do rebanho aqui, porque tô em ganhar com o mundo inteiro mesmo, né? Passo do pico. É isso. Beleza, se eu ajudar Goff, já me ajuda bastante. Beleza, se eu ajudar Goff já me ajuda bastante. Beleza. 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 Obviamente que não. Muito bom. Muito bom. O morto-vivo com Peste, pra variar né? Pode colocar o caminho de reposição A única explicação é que seja um autosporoso O que ta pegando até onde? Até Ashe em que eu só tenho porrof, né? Maldwin von Karsten Seja lá quem for você. Pera aí que eu já luto isso aqui E só uma boa noite Se eu mandar pra bater nos orcs aqui Esse orc tá abusado velho Aqui vamos se esconder Então a gente acampa Depois eu pego esses anões aqui Vamos pro condado fazer uma visita Estão machucados já Então a gente vai ser meio tranquilo Vamos lá pra mostrar os Slugur Acho que até agora tinha uma batalha com os Slugur O combate Tá atacado esse canto aqui Os Slugur 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 Os Bichinhos são os mais rápidos que eu tenho de fantaria aqui basicamente Aqui basicamente Vem pra cá vocês Cadê o Legolas? O que você deve gostar? Muito obrigado A gente vai bater no portal já pra dar uma adiantada ali. A gente vai bater no portal já pra dar uma adiantada ali pra dar uma adiantada ali. E ai fica doente na garganta minha voz vira um Morgan Freeman. Vamos lá. E aí Aqui o Legless Isso era o Legless, eu estava procurando O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí Se eu mandar uma Antícora lá, talvez o GloobFoot desça a porrada nela, né? Tinha aquelas artilhares ali, mas elas nem tem alcança, é aquela de agir no sapote. É, isso ai alcança essa bagaça horrível. Cara, derrubou o Homem, é isso mesmo que era possível isso. Nunca dou uma árvore caindo. Não, não. É, Multícolas. Não dá pra pegar aquele Legless ali, vai. Agora, eu vou me dar uma árvore caindo. Eu vou te dar uma árvore caindo. O que é isso? O que foi que você queria? O que é isso? É uma coisa em cima, né? Foi que foi isso. É. Me desculpa. Tem uma coisa em baixo. Fica aqui. 2 na minha árvore de foguetes 1 no Max 2 inBuild six A give 3 Tams 3 Tams 4 Tams 45 45 46 46 47 47 Cada chave Vida O Legless tá vivo ainda? O que é isso aqui? Ogros imperiais Lindos Os deus foram abandonados Os deus foram abandonados O pensamento é abandonado Ogros imperiais Os deus foram abandonados O inimigo disse, mantém a nimêtria Vamos pegar ele igual o Glybifuch Tá lá Tá lá Beleza Vou fazer pele do rebanho Vou pegar uma regen envolta, os hobbits já era Pode colocar peste Coloca o que vai ajudar em circo Tem que tacar o Orch Bad e o Tempo Off Último ponto Não houve nenhuma individualidade História absurda ou língua fiada Para salvar Clive Food dessa vez Esse é o final de sua grande história Velocidade de mais de 10% para todas as unidades do exército E ainda gerada por todas as construções Mais de 10% para esse local Não gera dinheiro, então abraço Pode colocar ódio pela humanidade Tem que tacar aqui também Deixa eu ver se for maximizar da luta Se não, não precisa É, vamos Ashen também está incluso, então vamos para Ashen Disseminar medo Quem está faltando Ah, é aqui né Que a Moira saiu da cidade Então em teoria é o que você vira aqui Porque você fica perto do rebanho Provavelmente ela vai vir atrás de mim Mas Estamos aí Como tem a cidade congelada Vou colocar para Ah, vou colocar isso aqui Para conseguir colocar o Saigor na defesa Tá corpo a corpo Tem que ver as tropas que servem para o rebanho E as trilha que tu achou Eu já vi já mano Mas Até agora Não é o que eu quero ver Tá ligado Porque eu estou mais com a gravação do Nurgle As facções até que lançam bem rasinha de unidade Sempre vem um monte de unidade depois via DLC Esse cara aqui Live a 6 ou até a 6 Qualquer jeito é impossível Porque 6 já passou e eu estou morrendo para ir até a 6 Alguém passa receita milagrosa de vós Cadê as receitas xamânicas da sua avó de vocês De cura Me ajudem Está vós Quantoa Já que destruiu o Império Vamos para a Urtbed para destruir o Vlad Vlad, Volcar... A gente precisa usar a voz dele Você pode colocar esse daqui Nós vamos para cá Sarwuzra Tahara Teos Não, eu não vou afastar o meu clã Não faça isso A gente vai ter um dos heróis Que eu vou colocar no Zerf Lá 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 Ei João Fala Apastareiras que três fracassando mataram boss e morreram antes de pegar recompensa É realmente triste E a Moura realmente vai me atacar essa maldita Senhor da Guerra Fisk Ok, Moloch Devasta aqui Vamos fazer esse ritual aqui também para eles não colonizar de volta Desce, nem precisa repor, pode só descer direto, fica saqueando ai Sartufig Um dos caras que a gente tem guerra está aqui em baixo Acabou o bad, vamos pegar ele Aqui a gente termina de eliminar a facção do Belegar Pele de Troll Pele de Troll A gente vai primeiro pegar os Rens Fronteiriços O que a gente faz com a cidadã aqui agora Noi Toda pica? Nossa, bota pica nisso Tem um monte de carrasco lá Vamos lá tentar acercar todo mundo para perder menos Vamos lá Como a gente está com o projétil, embora eles também tenham Não Não Vamos pegar aqui só o canso para acertar um dos carrascos Um dos carasco 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 Fora esses bruxos do fogo da perdição aqui também, você tá em montaria minha filha? Volta Ela tá querendo vir solar aqui Eles vão continuar mandando pra cá Vamos pra outro Carrasca agora que ele já derreteu tudo Caraca, um tapa, quase mata um herói Caraca 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 O que é isso? Ah, eu vou ver ele. É, sim, eu vou até lá ver. Isso é louco, certo? Isso! Não vai! Tá me caçando certo aqui na nossa bicho. Me larga muito! Agora o Mega. Melhor que perder 19 unidades numa evolução automática. Quer saber de onde que ela está atirando em casa de Arganefe ainda. No dia seguinte o problema das noitadas é que sempre chegam no dia seguinte. Dessa vez a Ressaka deixou um nó na garganta permanente. Tentou o Hellebron, dando pra frente da arma mais vinte, atacou-pa-cour mais cinco. Mais um ambiente do Islanesh, né? Islanesh tem que fazer as bijuterias dele. E pra cá. O cara aqui na batalha atingiu tudo de boa. Parada é rápida. Vamos causar pavor pra você que vai ser bem útil. Vá para onde eu vou com você? Acho que é pra Historic Core mesmo, né? Mais parte desse negócio aqui. Tirar a mesma cidade dos Elfos aí. Recapou-se toda a chance! Testamento de Khaerg! Recal Khaushra! Ponha outra homenagem! Tentou lembrar-se da Fua de Khorneis. Eita! Desculpa gente Nossa velho, to realmente zoado hoje A voz de Morgan Freeman não me deixa mentir Espera ai, esqueci de pegar o mini boi Ai 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 Eu vou colocar para o circuito de textura aqui O que é o seu teste? O que é o seu teste? O que é o seu teste? Pode colocar aqui Você vai para a urt bad Eu não sei se consegue ganhar a Isabela aqui Eu nem sei se consegue ganhar a Isabela aqui Não sei se consegue ganhar a Isabela aqui Ah, agora eu estou machucado, só ela que é a ameaça Vou atacar por aqui Você pra cá, vocês dois pra cá Ae, vocês aqui, general, vocês aqui Tá aqui no portal, segura-me Essa leve na gente grande, a gente não vai segurar o tanto de vida por causa que está indo aí Vem com, avançando, gasp Ae, 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 ae Ae, ae Ae, 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 ae Ae, ae Ae, ae Ae Ele está muito louco nessa muralha Tá 1% cortando Ah é porque usar a tática é a suprema de defender Abre o portal 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 Tchau! Eu tenho que levar toda essa galera aqui, vou pro meio velho, preciso pegar esse portal boneiro, facilitar um pouco minha vida. Eu tenho que levar essa galera. 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 Hino de formação Ponta-se Pena-se Isso que o Bischof não tem defesa do próprio jogo, tem que attackar pra caramba ainda O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?